Então, eu fui convidada aí para fazer essa aula, né? E agora a gente vai apresentar o capítulo 2 e 3. Então, o livro base, né? Como já disse, é cartas a um jovem juiz. E aí, o segundo capítulo é o juiz e a função de julgar, né? A primeira coisa que o juiz vai falar é que julgar é uma tarefa complexa, porque cada processo é uma vida, né? Porque atrás de um processo existe uma disputa entre duas partes, né? Então, assim, tem várias coisas aí que estão em jogo, que não só o que está escrito ali na letra da lei, né? Então, o direito não é só um conjunto de regras burocráticas ou operacionais. E para julgar, se para julgar fosse suficiente conhecer a letra da lei, para julgar bastaria conhecer a lei, né? Então, assim, de alguma forma, o juiz não é um mero conhecedor da lei. Ele é um conhecedor, interpretador e aplicador. E aí, ele vai dizer dessa relação complicada entre o juiz e a lei. Então, o que é a questão da lei, né? A ciência do direito tendeu a valorização excessiva da lei. O direito, ele tende a valorizar a lei escrita. E esse seria o viés positivista, né? Ou o legalismo, que reduz o direito ao seu viés normativo, como se o direito fosse só o que está escrito na lei, né? E aí, a dimensão da justiça fica subsumida, porque nem sempre a aplicação da lei é justa, né? A lei, manifestadamente, é insuficiente para dar conta da complexidade dos problemas da vida social, né? E aí, ele dá um exemplo que eu acho que é interessante, que assim como você tem uma partitura para tocar uma música, né? Então, a música não está na partitura, também está na interpretação do artista que vai tocar, né? Do músico que vai tocar, e na forma como ele a toca, né? No afeto que ele deixa transparecer quando ele está tocando a música, né? Então, eu acho esse um exemplo interessante. Mas, ele vai dizer o seguinte, né? Isso não quer dizer que a lei não seja importante. Até já falei no slide anterior que a lei, ela foi muito importante, né? Para os liberais, né? Lá na época das revoluções francesas, né? Em que foi criado o Estado Democrático de Direito, né? Para você ver, né? Já diz, é de direito. Ou seja, existe um regimento, existe uma série de leis que dá previsibilidade, segurança jurídica, certeza, né? De que você não vai ser preso à toa, né? Como às vezes isso acontecia. As pessoas eram presas e ficava por isso mesmo, né? Ou seja, a segurança jurídica, né? Até a própria ideia de que não há crime sem lei que o preveja, ou aquela própria ideia que está no, acho que no artigo 5º da Constituição, ou bem no comecinho, não estou lembrando agora, o que não é proibido é permitido, né? Assim, para você cometer um crime, ele tem que estar previsto na lei. Você tem que saber que o que você está fazendo é errado e por isso você vai estar sendo punido, né? Então, o sistema de leis inscritas foi o que limitou o rei, né? Como eu já disse até na outra explicação, né? A carta magna foi uma das coisas mais importantes para limitar o poder absoluto dos reis da Inglaterra, né? Que aí eles podem até ter rainha hoje, mas pelo fato de haver a Constituição, o poder do rei é limitado. Então, em contrapartida a esse viés positivista, né? Que tem aí a sua importância, como nós já dissemos, né? Tem os autores aqui que o autor, né? Que o Asco Forrocha menciona, que eles vão desenvolver uma doutrina pós-positivista, que não descarta o valor do sistema de leis inscritas, mas coloca as leis inscritas para ter proteção humana, né? Então, a lei escrita, ela não tem função em si mesma, como os positivistas gostariam de crer. Ela só vai funcionar se ela for usada em benefício da pessoa humana, né? Então, o autor vai colocar uma série de contraposições, né? No texto. A primeira seria a hermenêutica do sistema de leis inscritas, em contrapartida à juridicidade. E ele vai dizer que a segunda é mais interessante. Então, como eu estava dizendo, né? Ele vai afastar a hermenêutica do sistema de leis inscritas, que tem a ver com um dogma de ilegalidade, e o substitui por um conceito multiebrangente de juridicidade. E, por outro lado, ele vai contrapor a indissicabilidade do mérito, colocando em contraposição a preponderância dos interesses primários da sociedade. Essa indissicabilidade do mérito, eu procurei na internet, significa que o interesse estatal não pode sofrer oposição, né? Vocês vão ver no direito administrativo que tudo que dentro do direito administrativo existe uma contraposição àquela ideia de que tudo que não é proibido é permitido. Tudo que uma pessoa que ocupa um cargo administrativo pode fazer, está previsto em lei. Então, assim, isso não pode ser julgado. Isso não vai... Se tudo que ela faz está previsto em lei, isso não pode ser contestado. Mas, o que esse autor está dizendo é que pode ser contestado sim, porque o que tem que ser considerado é a preponderância dos interesses primários da sociedade, né? Então, o que ele está dizendo? Ele relativiza a força do comando da lei administrativa, né? Então, o que o autor está defendendo como um todo, né? A desmistificação da lei escrita. Porque existe uma concepção de que o sistema dá todas as soluções justas e não é isso que ele pensa. Ele é partidário do abandono do legalismo dogmático, das soluções que repetem, reproduzem palavras ou dizer trizes explícitas, em função de um direito que considere mais a pessoa humana, né? Principalmente. Não é à toa que esse livro foi considerado para pensar sobre o caráter humanístico dos juízes, né? E, por outro lado, ele vai dizer que esse procedimento de pensar nesses elementos multifatoriais da sociedade, não só no mero direito, na letra fria do direito para fazer os julgamentos, depende da ação dos professores, dos doutrinadores, né? Daqueles que vão escrever os livros textos jurídicos, mas principalmente dos julgadores, né? Porque a função dos juízes incorpora a tarefa da integração dos excluídos dos benefícios, da proteção do sistema jurídico, a função distributiva de proteção jurídica e a função exclusiva da jurisdição se apresentam concretamente na possibilidade de modificação dos roteiros que são colocados, né? Então, como ele mesmo disse, né? Se para ser juiz bastasse saber a lei, não precisava de ter um juiz com uma ampla formação humanística, era só colocar alguém que sabe ler, né? Então, esse aqui é o argumento do segundo capítulo. Bom, então nós vamos voltar aqui com o terceiro capítulo, que seria se interpretando as leis com justiça, né? Então, nesse capítulo, a pergunta principal é aplicar a lei ao caso concreto quando a lei parece produzir injustiça, né? Como que o juiz vai aplicar a lei se ela parece produzir injustiça? Então, ele vai considerar o seguinte, né? A aplicação da lei, ela necessita de interpretação e se desenvolve segundo certas premissas, certas premissas lógicas e certas premissas valorativas, que vão partir da interpretação que o juiz vai dar da lei. Então, para poder responder essa pergunta principal, né? Como que o juiz vai aplicar as leis sem ser injusto, né? Tem que se pensar o que é a justiça, né? E esse é um conceito extremamente rebelde à conceituação, segundo o próprio Astor, né? Astor, Astor Rocha, sempre confundo o nome desse moço. A justiça não é uma coisa fácil e concreta de se apegar, né? E ela, geralmente, a gente consegue perceber melhor a justiça na ausência dela, né? A gente está vendo que é mais fácil perceber que uma coisa está sendo injusta do que ela está sendo justa, né? E se ela está sendo injusta, fica claro o que seria a justiça. E ele propõe considerar, para pensar o que seria a justiça, o tal do meio termo aristotélico, né? Que sempre tenta evitar o excesso das coisas, né? Que tem a ver com o princípio da razoabilidade. Você vai tentar fazer um certo meio termo. Porque na justiça a gente sempre está dizendo de conflito, né? Aí, nesses casos, é preciso de pensar qual seria o meio termo entre as partes, né? O que seria razoável, né? Então, ele vai trazendo aí que, às vezes, também, o déficit da justiça está relacionado ao pouco conhecimento que o juiz tem da LIDE. Por exemplo, a LIDE seria o conflito, né? Por exemplo, duas pessoas estão brigando em relação a um divórcio, né? E o juiz, ele não vai entender por que as pessoas chegaram a esse ponto, né? E por que elas estão brigando, por que a coisa está sendo contenciosa. Não, ele não quer saber disso. O que não está exposto nos atos do processo não pode ser objeto de julgamento, né? Então, essa é a tradicional assertiva, né? Ao juiz não se permite decidir a demanda fora ou além das argumentações trazendo o cenário dos atos do processo. Então, isso seria um ponto, né? Aí, ele traz, inclusive, aqui no livro, um caso interessante, né? Que eu acho interessante dizer aqui, até para vocês entenderem do que ele está falando. Ele conta de um caso de um juiz que estava sendo despejado e aí o colega dele que estava julgando o mérito da ação, se ele podia ou não ser despejado, colocou que o juiz não podia ser despejado porque ele sabia que no estado, né? Os salários do juiz estavam atrasados seis meses. Então, ele decidiu a partir de um fato que não foi nem apresentado nos atos porque ele já sabia antes e ele está dizendo, olha, isso está errado, né? Como que ele vai decidir em termos do processo que não está no processo? Ninguém falou isso dentro do processo e ele só sabia disso porque ele também era juiz e isso também estava com o salário atrasado. Então, ele está dizendo que o juiz tem que estar limitado pelo que ele ficou sabendo no processo porque isso dá segurança jurídica, né? E aí, ele vai continuar falando sobre a maior ou menor liberdade do juiz para julgar diante da vinculação aos textos, quer dizer, às leis, né? No direito positivo, vai ficar estabelecido que o juiz é livre para julgar mas nisso, o direito positivo vai dizer, assim, a respeito da análise das provas e ele nunca pode se afastar das normas. Então, assim, não é exatamente livre para julgar, né? E aí, o que ele vai trazer em seguida, né? É que o próprio direito brasileiro, né? Ele vai se basear nos sistemas professuais que não trazem a afirmação da liberdade de julgar segundo a livre consciência do juiz mas no direito processual brasileiro está muito claro na lei que o juiz é livre para julgar segundo a apreciação das provas ele aprecia as provas livremente mas ele não é livre para julgar porque ele tem que se basear na equidade dos casos previamente licitados em lei ou seja, ele vai ter que se basear no que já está no sistema normativo brasileiro Então, esse sistema ou escola é o sistema e escola da aplicação da lei Bom, então, na maior parte dos casos, né? Todos vão concordar que o juiz vai aplicar a lei mas isso não esgota o problema Então, qual que é a solução que o autor elenca? Que é dar maior ênfase nos princípios jurídicos Ou seja, o autor, ele vai advogar que a pessoa que está aplicando a lei ela vai querer prestar atenção no qual que é a vontade do constituinte qual que foi o intuito do constituinte ao criar a constituição tendo em vista que a nossa constituição é uma constituição cidadã é uma constituição que preza muito pelos direitos vocês vão ver a quinta... o artigo quinto, né? que vai falar lá de todos os direitos da população brasileira Então, assim, é uma constituição que impõe uma vontade de bem-estar social Então, aí vocês vão ver essa contraposição entre dois sistemas um sistema de aplicação da lei e um sistema de interpretação da lei Interpretação em relação a quê? Aos princípios que estão colocados na constituição, né? A ideia de dignidade da pessoa humana e todas essas vontades que o constituinte teve ao escrever a constituição E aí tem ainda um outro sistema ou escola que é a escola da adequação que ela vai falar que ela não reivindica a eliminação do quadro normativo mas advoga sua superação em situações em que incidência produz mais malefícios que benefícios Então, ela dá um passo até um pouco além porque a escola de interpretação ela vai levar em consideração a letra da lei mas vai interpretar a parte de alguns princípios E a escola da adequação, ela advoga, inclusive, a superação da lei em algumas situações que ele vai, por exemplo, dizer, né? Quando existe um caso de um trabalhador rural que está procurando se aposentar como que ele vai fazer prova de que ele trabalhou a vida inteira numa situação rural? Que, às vezes, ele é até analfabeto Como é que existe prova material? Qual documento que vai comprovar isso? Então, em alguns casos vai haver superação da lei O juiz não vai pedir que o trabalhador faça prova para que ele tenha direito à aposentadoria rural, por exemplo E aí é considerado nos casos em que há uma pessoa hipossuficiente em um dos polos da demanda